Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai, sem tradução idiota. O vídeo de agora é um Ficção Debate, FD, e anime da sessão especial de domingo, ou anime especial da sessão de domingo, algo do gênero. E intercalado com a PC, temos o anime da vez que se chama... deixa eu ver o nome dessa bagaça que eu perdi aqui. Eu acho que eu deletei o nome do anime, eu sou muito burro, mas eu vou achar. Eu vou achar porque eu sou onde ele tá. É... Kazeno Matasaburo é o nome do anime. Kazeno Matasaburo. Esse anime aqui, ele é um OVA de profissão. De profissão no sentido de quê? É tipo um trabalho final. É tipo um trabalho de entregar pra você se formar e tipo se formar como animador, né? Algo do gênero. Se formar como animador ou entregar a... não é de matéria, mas eu acho que é tipo um TCC, sabe? Um TCC. E ao mesmo tempo que ele é isso, ele também é um trabalho de uma... de um concurso, se eu não me engano. De um projeto... que eu não lembro do projeto aqui. É de jovens animadores, treinamento, projeto de treinamento de jovens animadores. Ele é de 2016. E é o anime Tamago. O anime Tamago, ele teve, nesse ano de 2016, alguns animes, incluindo esse. Jovens animadores. Então é mais ou menos isso. É meio que um projeto de conclusão de curso. E um projeto de... Enfim, de primeira experimentação na animação. Então ele tem certas limitações. Eu acho que quem fez ele meio que quase sozinho, ou em alguma parceria com poucas pessoas, foi o Hiroki Yamada. Eu não sei se esse Hiroki tá continuando ilustro, se ele tá trabalhando em outros animes. Eu não tenho a mínima ideia. Mas esse anime em específico, o Kaze no Matasaburo, ou Matasaburo of the Wind, em inglês, é muito interessante pra você entender, é... A partir do ponto de vista, tanto de crítico, né? De um ponto de vista pessoal, de você ver no anime. Quanto do ponto de vista de animador. De você ser um animador. Eu vou passar pra vocês as imagens enquanto eu falo. Porque tem bastante imagens. Eu tirei todas, né? No caso. É... Vocês podem perceber nesse anime, principalmente, é... A personalidade ainda não maculada. Digamos, da sua expressão. A sua expressão fora da indústria. Tem muito nisso nesse anime. A expressão fora da indústria. Eu já falo do plot também. Do enredo do anime. Mas a expressividade, tanto no parte do enredo. De construção da narrativa. Quanto na palheta de cor. No desenho. Tanto a própria animação mesmo. Porque ela é um pouco, digamos, imatura. Mas é uma animatura bem feita. É muito bem feita. É bonita. Funciona. Flui bem. Ela é uma animação pra crianças. É... Você percebe que elas têm essas misturas brancas entre o contorno dos personagens. Que é um erro de animação. Que não foi consertado. E aí desenhos. Provavelmente do próprio diretor. Do artista. Que é o cara que tá se formando como animador. Ou do pessoal da equipe. Não sei quem é equipe. Nem nada. Mas... Tem que pesquisar a equipe. Eu não vou pesquisar. Mas enfim. É... É uma coisa muito de... Olha. Isso aqui foi feito pra tal público. Então temos um traço específico. Um traço mais... Arredondado. Mais... Cores vivas. É... Uma vivacidade na... Enfim. Nos personagens. Personagens de animais. Porque foi feito com o público infantil. Foi feito direcionado com o público infantil. É... Toda a pegada de... O... As trilhas de fundo. As hostes. Tudo isso é muito interessante se ver nesse anime. Porque é um projeto realmente de uma pessoa que acabou de entrar na indústria. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Você tem que ver esse anime assim com uma cabeça muito... É... Não esperando nada. Mas ao mesmo tempo apreciando o processo. Sabe? O processo de uma pessoa que acabou de começar. Ou de uma equipe que tá ajudando ele. Que... Ele é o diretor. Ele é um pequeno diretor. Um jovem diretor. Que acabou de se formar e tal. Então é muito... Tem muita personalidade. Realmente. É muito pessoal. É uma coisa muito intimista. É um anime muito intimista. Nesse sentido de você entender. Como ele se desdobra. Ele acaba tendo uma vibe muito mais artística. Obviamente. Então é... Ele tem uma pegada mais... É... Não contaminada. Sabe? Ele não tem aqueles clichês. Aqueles... Aquelas âncoras. Aqueles cliffhandings. Aqueles momentos chaves. Ele é um anime de... Processo. E é... O reino dele é o seguinte. Temos aqui alguns personagens. Principalmente o... Keuchi. O Keuchi é um aluno de uma escola fundamental. Um aluno acho que... Dez anos. Mais ou menos. E ele tem uma sala de aula. Que é uma sala no mundo místico. Mundo... Místico no sentido... Não forte. Mas... Num mundo mágico. Um mundo fictício. Onde todos os animais são antropomorfizados. E são humanizados. Então ele tem um coelho na sala de aula. Ele tem... Acho que um veado na sala de aula. Ele tem um porquinho. Que eu acho que é um javali. Não sei se é um javali ou não. Tem um urso. Tem uma minhoca na sala de aula. Tem um sapo na sala de aula. E a tartaruga. Que é muito importante. E... Todos os nomes dos personagens. Eles representam o próprio personagem. O próprio indivíduo. Tirando o coelho. Acho que tem nome. Que não é... Usagi nem nada. É Kasuki o nome dele. O resto são representados pelos nomes dos animais. Eu não sei porquê também. O urso eu não sei nem. Não é nem mesmo se nem tem o urso. Nem sei qual o nome dele. É... Qual a pegada do anime? Qual o propósito do anime? É mostrar a história. Dessa escolinha. Escolinha de... De uma... Quarta série. E provavelmente... Não passa disso aí. É escolinha de inicial. De letramento. É... E uma... Estudante transferida. Um crochê básico. Dos animes. Que é a Takada Sun. A Takada Sun é transferida. Porque a mãe dela vai fazer uma viagem de negócios. Ela vai fazer tipo uma... Trabalhar por um tempo fora. E não pode ficar sozinha e tal. E ela vai com o pai. No trabalho do pai. E o pai trabalha no interior. Ele trabalha como eletricista. Com manutenção de torres de alta tensão. Até mostra nas imagens ali. Mexendo em alta tensão. É um trabalho dele e tal. E tipo... Ela fica nessa escolinha do interior. Mas muito do interior. Assim tipo... Ela até fica chateada. Pensa... Chato. Quero ir para a capital. Quero voltar para... Para onde eu morava. Mas ela não pode. Porque a mãe dela está a trabalho. Está viajando. Eu não sei se o pai dela é divorciado da mãe dela. Ou se ele está viajando também a trabalho. Por causa do trabalho dele. Que no caso ele faz torres. E manutenção em torres de alta tensão. Então ele provavelmente é... Provavelmente é divorciado. Eu acho que é divorciado. Com certeza. Mas... De um modo ou de outro ele está ali. Ela está na situação de ter que estar com o pai. E ela é matriculada nessa escola. Porque ela tem que ficar na escola. Para não ficar sozinha em casa. E... Enquanto ela estiver com o pai. Enquanto a mãe dela está viajando. Ela fica nessa escola. Ela foi transferida temporariamente. Pode dizer assim. E ela entra nessa escola. Num universo bizarro. É um universo onde... Os... Os alunos. Todos eles são animais. Tirando o Kouichi. Que é o único humano da sala. Tirando a professora também. Todos os outros são animais. Então é uma sala mista. Os animais eles estão ali fazendo a lição. Aprendendo. Tem a minhoquinha. Que é a mimizo. Que ela não sabe nem ler. Ela vai interagir com a Takada. E a Takada tem todo um esquema de... É estranho. Isso é uma parte estranha no anime. Que ela olha o sapinho. E olha a mimizo. Que é a minhoquinha. E ela fala assim né. Vocês não deveriam ficar perto de mim. Vocês são estranhos. É meio que ela tem uma ação de repulso assim. Neles. E é como se ela não gostasse do ambiente. Mas... É estranho. Porque... É dado como normal no anime. Que esse ambiente seja... Coletivo. De animais e seres humanos. E a Takada ela é como uma menina da capital. Que vai para o interior. Se depara com uma situação extremamente surreal. Ela aceita a situação. Mas ela ainda tem um bloqueio de se relacionar com os alunos. Da sala. E a professora fala. Façam amizade com ela. Levem ela para onde vocês forem. Façam as coisas junto com ela. Ajudando ela na lição. E tal. Que a professora fala isso. E nisso. É... O ponto central do plot do anime. O enredo da anime. Ele gira em torno de uma lenda. Que é o grande vento. Que é o Kaze. O Kaze no Matasaburo. Que é o vento que arranca telhados. Que derruba árvores. Que faz coisas... Bem. Um vento forte. É um grande vento forte da primavera. Um grande vento da época. E eles pensam que a Takada é a casa do Matasaburo. Porque... É que eles estão brincando. Coisa de criança. Criança dando apelido um para o outro. Dando significados oníricos. Divinos. Para os seus amigos. E no caso ela é uma estante nova. Misteriosa. Deve ser o deus do vento. É fofinho. O anime é extremamente agradável. Sim. A atmosfera é extremamente imersiva. Você adora o lugar. Adora a situação. Tem algumas... Alguns paradoxos. Que são paradoxos... É... Não sei. É... Relativos a... A própria proposta do anime. A premissa dele é paradoxal. Então você tem que aceitar. E qual a pegada? Tem o Fujim. Que é um tipo de dominador do vento. Que é tipo o vento em si. É a antropomorfização do vento. Em um personagem. Que é tipo um dragão do vento. Um dragão humanoide. E... Ele voa com... Tipo um... Ah... Como é que era aqueles caras? Tengu. Os Tengus. Os Tengus eles tem asas e tal. Ele tem um tipo dois leques de penas. Que ele usa como espécie de arma. Ou... Arma não é. Ferramenta de... De habilidade dele. Que faz com que ele seja literalmente o vento. Ele se comporta com o vento. Ele age com o vento. E ele vive com o vento. É o Fujim. É um dragão. Um dragão. E... Esse dragão é o... Kaze no Mata Saburo. Ele é o Mata Saburo de verdade. Né? Que é o cara do vento. A lenda do vento. Tipo... O espírito do vento. E... Ele acaba topando assim com o chapéu da... Da... Da atacada-san. Ele acaba roubando sem querer o chapéu dela. Bem... Nem sei querer, nem sei não. E depois tem um momento lá. Enquanto ela tá meio atordoada ali. Meio que rebelde em relação a turma, né? Meio que... Eu não quero me relacionar com as minhocas e com os sapos da sala de aula. Ela é atropelada pelo... Pelo vento. Literalmente. E aí deixa que... É uma pena desse leque que ele usa como ferramenta pra manipular o vento. E... É tipo uma benção divina. Um objeto divino e tal. E depois ele vai embora e acaba... Tranquilo assim. Depois... É meio quebrado o enredo do anime. Exatamente por isso. Exatamente porque a Takada-san... Ela... O anime tem 22 episód... 22 minutos só. 22 minutos só. 22 minutos só. A Takada-san... Ela... Pega a pena que o Fujin deixa cair do leque dele. E... O anime ele morre. O fim do anime eu vou contar spoiler. Mas ele morre... Do seguinte modo. Morre no sentido de acabar. A Takada-san... Ela... Fica 2, 3 dias na escola. Ela faz amizade com todo mundo. Ela... Consegue... Começar a gostar do ambiente. Ela começa assim... Se... Enturmar... Com o Kowit. Com os outros personagens. Com os outros animais. Ela começa a ficar feliz. Ela começa a gostar de onde ela está. Só que... Aí ela descobre uma coisa chata. A mãe dela... Cancelou a viagem de negócios. Não vai mais ter esse período... Onde a mãe dela tem que ficar ausente. E automaticamente... Ela é retransferida... Para posse... Para... Para... Digamos que eles sejam divorciados. O crime dele. Para tutela. Ela volta a morar com a mãe dela. Automaticamente. Ou seja... Ela sai da escola. Ela fica na escola 2, 3 dias. Aí o pai dela vai cuidar das papeladas. Para tirar ela da escola. Para ela voltar para a escola anterior. Que era a escola onde ela morava com a mãe dela. Na cidade onde a mãe dela vive. Provavelmente. Então... Ela é obliterada no meio do caminho. Um anime que... Ele te dá uma quebrada. Assim... A quebrada é o fim, né? Ele é muito forte. A quebrada é muito... Assim... Tipo... Te deixa meio desorientado. Porque é um anime que não tem continuação. E te deixa meio frustrado. Exatamente por isso. Porque a história não tem fim. A história é o Fujim. O dragão. Vindo devolver o chapéu. Que sem querer ele roubou. Da Takada. Ele não encontra a Takada. Ele devolve para o Kouichi. Que é o amigo dela de sala de aula. E ele pega a pena de volta. Porque ele rastreou a pena. Ele tem um modo de rastrear a pena do vento. A pena do... A ferramenta do leque dele. Ele rastreia a pena de volta. Devolve o chapéu para o Kouichi. Pensando que ele era a Takada. Pega a pena de volta. Que a pena tinha ficado... A Takada perdeu a pena no momento do anime. Ela deixou a pena na sala de aula. Na carteira dela. Ela até tem um momento que ela finge que está doente. Que ela não quer reencontrar os amigos para se despedir deles. Porque é muito triste a despedida. Ela fica melancólica no fim do anime. Porque ela não queria ir embora. Ela começou a gostar do lugar. Ela ficou só alguns dias ali. Mas ela começou a se afeiçoar aos personagens. Ao ursinho. Ao coelho. Ao sapinho. Ao tartaruga. Até a Mimizu. Que quase não aparece. Que é a minhoquinha. E o Bambi. O veado. Quase não participa. Ele só está ali de. Quadruvante. Só que. O porquinho participa. O porquinho javali participa. E é mais ou menos isso. Ela interagindo com o Kouichi. Fazendo uma amizade. Querendo. De fato. Virar amiga dele. Até chega um ponto onde vai chover. E o Kouichi. Convida ela. Para a casa dele. Porque eles estão se abrigando da chuva. E a chuva está. Está muito forte. E ela pousa na casa do Kouichi. Uma noite. E faz amizade com a avó do Kouichi. E faz. Conversa com a mãe dele. E. Enfim. Ela estava literalmente sendo. Abraçada pela comunidade. E aí o anime quebra. Porque o anime é um OVA de 22 minutos. O anime quebra. E quando ele quebra. Ele tira a tacada do interior. Joga ela para a mãe dela. E joga ela de volta para a capital. Ou para a cidade original da mãe dela. E deixa. Em aberto. Assim. É uma frustração. Absurda. Porque você. começou a gostar muito do cenário. É bem feito. É bem dirigido. O fluxo narrativo. O fluxo da sonoplastia. O cenário. É muito intrigante. É. Você fica. É carismático. Os personagens. Os animais. Ou mesmo. Os humanos. Ou mesmo o Fujim. Que é o dragão do vento. É um cenário. Extremamente. É. Imersivo. E. Agradável. E do nada. Você é obliterado. Para a realidade. Que é o fim do anime. Que ele acabou. Então é um projeto. Que fique em aberto. E dói. E é exatamente por isso. Que a nota do My Anime List. É um pouco baixa. Mas é muito bom. E você percebe. O quanto você tem. De espírito. Do animador. Do cara que fez isso. Ao fazer o negócio. E é tudo bom. É tudo muito bom. Logicamente. Ele é bem mais. É. Como eu disse. Individual. Personalista. É. Com uma personalidade. Muito forte. Do diretor. Da pessoa que está fazendo. Porque ele tem uma proposta. Não industrial. É uma proposta. Muito íntima. É um anime íntimo. Só que ele é bem feito. Ele traz a magia. Do negócio. Ele foca o negócio. Ele direciona a fantasia. Ele. Ele. Apresenta o cenário. E o cenário. Ele. Funciona. Assim. E tem. O momento. Onde a Takada. Está com a pena. Mexendo a pena. A pena. Ela é uma. É um instrumento. Divino. Ela faz a manipulação do vento. E ela se esconde. Ninguém descobre. Que ela de fato. Em parte. Em um momento. Por um instante. Ela se torna um Mata Saburo. Ela. Ela. Ela tem o poder do vento. Ela controlaria o vento. Entendeu. Por uma pena. Que ela tem na mão. Que é a pena que o. Que o. Que o Fujin perdeu. Que o dragão perdeu. E depois o dragão volta a devolver. Ah. E tem os momentos engraçados. Da tartaruga andando devagarzinha. Do urso ser medroso. É. Enfim. Da minhoca ser engraçadinha também. O sapo ser um personagem um pouco divertido também. E. É muito. O cenário é muito bom. É assim. É traumático. Vou cortar as imagens aqui. É uma via traumático. Porque ele te deixa. No vácuo. Mas. Ele fecha. Ele fecha. Ele é uma história fechada. Não dá pra dizer que não é. É a tacada indo pra escola. Ela ficando alguns dias ali. Ela interagindo com. Com o ambiente local. É. Rural né. Ambiente. Do interior. Interagindo com o vento. Com o mestre do vento. Que é o Fujin. É. Fazendo amizade. E sendo. Cendida a sua realidade. Por causa dos fatores que mudaram. Tudo mudou. Veio de ponta cabeça. Então. Flui muito bem. E tem sentido. Aí acaba o anime com. Os animais jogando beisbol. É muito bom. Então esse OVA. É um OVA de. Como eu falei. De um. De um projeto né. Que é o projeto. Tamago. Tamago é ovo. Então é um projeto de você. De jovens animadores né. De. De entrarem na indústria. É muito bem executado. Tem toda. A. Dá pra você perceber. Toda a estrutura. De segmentação. De aprendiz ali. Porque você vê. Os momentos do anime. Como um momento de. Segmento. Enfim. Em tarefas. Em pequenas. Funções. E como isso vai se. Aglutinando. Na estrutura completa. Da obra. E você vê. Todo o processo. Narrativo. De animação. E todo. O baixo orçamento. Mas ao mesmo tempo. O destaque. Os desenhos bonitos. Que tem. Alguns desenhos específicos. De paisagem. Que tem no anime. E. São muito artísticos. São muito bonitos. Ou seja. Tem habilidade. O desenhista. O cara que fez a faculdade. Que tá fazendo esse projeto. Aqui. O diretor. E tudo isso. É muito bem feito. E eu peguei esse anime aqui. Um pouco mais curto. Pra dar uma quebrada de ritmo. Também. Nos animes longos. Que eu tava fazendo. E porque ele é muito. É muito injusto. Fazer uma crítica ao anime. Porque você tem que entender. A proposta. E a proposta. É experimental. Então. Ele funcionaria. Perfeitamente. Como um anime de temporada. Funcionaria. Perfeitamente. Como um filme. E funcionaria. Perfeitamente. Como um OVA. Mais longo. Mas. Ele é. Uma espécie de. Trabalho de conclusão. De curso. Um TCC. E te deixa. Com uma dor no coração. Porque você. Se cativa. É muito. Carismático. É muito. Carismático. É muito. Um anime. Extremamente. Carismático. E é isso. Esse foi o review. Do Kaze no Matasaburo. Esse anime de 2016. Do concurso. De projeto. Do anime. Tamago. É. Dirigido. Pelo Hiroki. Yamada. E recomendo mesmo. Cara. Gostei demais. É. Embora ele seja. Frustrante. Exatamente. Pelo fato. De ele. Acabar. É tão carismático. Que ele chega a ser frustrante. É tão carismático. Que o plot dele. É. Te deixa. É. Irritado. Porque ele. Não continua. Porque ele é singelo. Porque ele é efêmero. É um anime. Extremamente. Efêmero. E se você for ler aqui. As críticas. Uma anime list. Você vai ficar um pouco triste. Porque as pessoas são muito cruéis. E não entendem. A ideia do negócio. O ângulo de abordagem. Entendeu? Não tem porque. Dar crítica negativa no anime. O anime. Ele não tem erro. Ele não erra em nada. Ele é redondo. Ele é um pouco ruchado. No sentido de a. De a. Vou pegar o nome da anime. Que eu esqueço. Da Takada sair fora. Da Takada voltar pra casa. Mas é exatamente isso que faz o anime ser ele. É exatamente. Esse clima. Esse. 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 Esse momento de desconforto. Pleno. Que é a efemeridade do próprio anime. Que faz o anime ser bom. E não faz o anime ser ruim. É exatamente. Tá. O quanto ele te deixa agoniado. Por ele não ter continuação. Por ele ser efêmero. Que faz o anime ser bom. É genial. Ele é. Ele é um vento de primavera. Assim. Ele combina perfeitamente. Com a premissa dele. É singelo demais. É singelo demais. Eu adorei. Sim. Adorei. Não tem nem o que falar né. Vocês podem ver que eu adorei. E é muito. É muito ingênuo. Não ingênuo. Mas é. É muito. Juvenil. Ao desenho. Braço. Tudo é muito juvenil. É muito cheio de energia. É muito delicado. É muito bonito. É muito bonito sim. É como eu falei. É quando você tem a pureza. De uma pessoa. Fazendo seu trabalho de CC. Com o coração. Isso que eu vi um pouquinho. Em X-Arms também. Só um pouquinho. Porque em X-Arms. Ficou muito conversado depois. Mas. Essa. Essa perspectiva. Ingênua. De esforço. De. De. De amor. No que você está fazendo. Que. Na parte da indústria. Morre. Porque se torna mercadoria. Entendeu. É isso. É isso. É isso. Esse anime. Não é mercadoria. E. É isso que encanta. É arte. É isso que encanta. É quando você começa a. Fazer a definição e a cisão. Entre arte e produto. Entendeu. Esse anime dá. Perfeitamente. Para fazer o contraste. Gente. Arte. O que é arte. O que é produto. É produto. E ele não é produto. Embora ele tenha a premissa. Do aluno transferido. Fazer o que né. Mas é isso. É incrível. Incrível. E aí. Pagando muito papo anime. Desculpa. Foi um fanboy demais. Mas. É isso pessoas. Falou. Até mais. Até o próximo. Vídeo de anime. Temporada. Temporada não. De filme. De anime. Da anime. Da sessão especial. E no caso. One Piece né. O próximo. Fala pessoal. Até mais.